O saneamento básico foi o tema central da audiência pública realizada pela Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara Municipal do Rio para marcar o Dia Mundial da Água, celebrado nesta terça-feira, 22 de março. A data foi criada há quase 30 anos pela ONU como um alerta sobre a preservação dos recursos hídricos que garantem a sobrevivência de todos os ecossistemas do mundo. Saneamento básico, um desafio e tanto. O assunto foi o foco da discussão na audiência comandada pela vereadora Tainá de Paula, presidente da Comissão de Assuntos Urbanos da Câmara do Rio. Dados da ONU apontam que cerca de 830 mil pessoas em todo o mundo morrem todos os anos de diarreia como resultado do consumo de água imprópria. Nós temos um plano nacional de saneamento que diz que concretamente todo brasileiro Obrigada, querida. Todo brasileiro terá acesso restrito à água e a tratamento de esgoto até 2032. Nós estamos no ano de revisão do plano diretor e esta previsão precisa estar casada com o nosso plano diretor que desde o plano de 2011 diz que nós teremos na próxima década a totalidade do acesso à água garantida e ao tratamento de esgoto garantido na nossa cidade. O debate explorou os desafios da cidade e os planos das concessionárias responsáveis pelo setor no Rio. O foco nosso no início foi atacar os problemas principais com as obras que pudessem ser feitas de maneira acelerada no curto prazo. Um dos assuntos em pauta foi o cronograma de investimentos nas favelas do Rio. A questão passa pela expansão de serviços, criação de parques verdes e fiscalização de crimes ambientais. Larissa Morim, da Casa Fluminense, explica que é possível chegar a um nível básico, universal e efetivo de saneamento nas comunidades. A gente também defende nesse conjunto a ampliação da expansão da coleta seletiva, a gente defende também a inclusão das favelas nos planos municipais de saneamento básico, a gente defende a criação de planos de parques verdes e a ampliação da cobertura verde na nossa cidade, pensando inclusive como é que a gente precisa daqui pra frente enfrentar os desafios que a gente tem, tanto em termos de racismo ambiental quanto de justiça climática. A vereadora, Tainá de Paula, lembrou que o direito ao saneamento básico é primordial e os desafios a serem enfrentados na cidade são grandes. Água é direito, água é necessidade primordial e é de responsabilidade do poder público orientar, dar garantia e subsidiar na ausência da água e do tratamento de esgoto. E aí